Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de um projeto realizado pela Caritas Belém que capacitou mulheres de baixa renda através de oficinas de corte e costura. O Costurando os Sones foi realizado na paróquia de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua. Vamos conferir como foi a formatura da turma de 30 mulheres. A quinta-feira foi de glamour para essas 30 mulheres. Um dia de agradecer pelos seis meses de aprendizado e mostrar o que elas aprenderam. Graças a Deus ao curso, eu e muitas das meninas estamos aqui hoje para dizer que nós podemos ser umas boas costureiras. Então foi maravilhoso participar, desejo que muitas outras apareçam para fazer o curso, que é gratificante. Através do curso de corte e costura oferecido pela Caritas Belém na paróquia de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua, elas se profissionalizaram para o mercado de trabalho. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Graças a Deus foi muito gratificante para todos nós aqui, que estamos diretamente com elas todos os dias. Então, para mim foi um prazer estar na companhia dela. E com esse projeto eu sei que muitas delas vão gerar renda para a sua família. Para quem estava desempregada, sem perspectiva de futuro, o projeto surgiu como uma oportunidade. Eu iniciei nesse curso através de uma realização de um grande sonho e finalizá-lo. E depois de tudo o que a gente passou, todas as dificuldades, foi maravilhoso. E agradecimento a Caritas e todas as pessoas que colaboraram para que esse evento fosse concretizado hoje. Foram seis meses de formação com técnicos da área. Nas máquinas, elas aprenderam a modelar trajes para todas as ocasiões. Mas tudo isso só foi possível com o apoio do Banco da Amazônia. Nosso patrocínio, nesse caso, não poderia ter sido mais assertivo, né? Pois a gente está vendo aqui o quanto é fundamental um projeto dessa natureza para inclusão social, né? Inclusão social, cultural. E o resultado não podia ser o melhor. O Costurando Sonhos é um projeto da Caritas Belém, uma entidade de promoção e atuação social, que trabalha na área da defesa de direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Em Belém, a entidade existe desde 2005 e hoje está presente em 21 paróquias, com mais de 100 voluntários. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, uma realização para a vida dessas 30 mulheres que aproveitaram a oportunidade que a Caritas deu através desse curso, desse projeto Costurando Sonhos. Nossa alegria é imensa de poder ajudar essas famílias, né? Aproximadamente 150 pessoas diretamente ligadas às 30 mulheres que aprenderam o ofício da costura, do corte e costura. O projeto é desempenhado em parceria com a paróquia e pode ser estendido a qualquer região de Belém. É um momento muito bonito e que essas senhoras, donas de casa, se dedicaram muito a esse trabalho, todo esse processo de aprendizagem e que agora elas vão também se dedicar para que possam ter uma renda própria e é isso que nós também queremos e promovemos, que elas possam viver com dignidade, fazendo suas costuras, seus trabalhos e que possam realmente viver mais felizes. Há três anos a Fraternidade de O Caminho celebra também um carnaval bem diferente aqui na Arquidiocese de Belém. Luiz Lima veio aqui com a gente para falar um pouquinho dessa programação. Luiz, explica para a gente o que é esse Fraterfolia. Bom, Fraterfolia é o retiro de carnaval da Fraternidade O Caminho e nesse retiro a gente vai iniciar no sábado com arrastão pela Avenida Pedro Miranda, no sábado mostrando a alegria de um carnaval com Cristo. E quem quiser levar seus filhos, criança, terá todo um cronograma específico com louvor, com adoração, com teatro, tudo para a criança também, para você poder levar. E o diferencial do Fraterfolia é que vocês têm uma programação fechada, é uma espécie de retiro, as pessoas ficam na escola. Exatamente, elas ficam na escola, nós teremos todas as refeições, Santa Missa diária, mas tudo na escola, para a gente ficar naquele clima, vendo a graça do Senhor ser derramada nesse carnaval por inteiro. Então começa no sábado, no dia 10 e vai até a quarta-feira de cinza, com o fim, com a Santa Missa. E quem quiser participar, precisa se inscrever? Sim, precisa se inscrever, vai aparecer o telefone na sua tela, para você entrar em contato, e pode se inscrever na Casa das Irmãs da Fraternidade O Caminho, lá também vai aparecer um contato, que a gente vai passar, e tudo isso você pode pedir informações, saber a taxa, e vai ser muito bom, você não vai se arrepender, a graça vai ser derramada, e eu tenho certeza que vão gostar muito. Então o grande diferencial é que não é só para o público jovem, adulto, qualquer pessoa, a família inteira pode participar do Fraterfolia. Correto, é um retiro para a família, a família precisa estar nesse projeto, é um dos projetos mais maravilhosos de Deus, que é a família. Então nós não poderíamos deixar de fora a família, de participar. Então a família toda está convidada para participar conosco, com a Fraternidade O Caminho, e vai ser muito bom, muito bom mesmo. Tá certo, a gente agradece a tua presença aqui, Luiz, deixa o convite para todos que queiram participar. O Fraterfolia, ele inicia já no sábado de carnaval, e segue então até a quarta-feira de cinzas, com encerramento na Santa Missa. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, quem quiser mais detalhes, mais informações, é só ligar para o número que está na tela. E a gente vai ver agora que nesta semana a gente celebrou o dia de São João Bosco. Ele é considerado o pai e mestre da juventude, e ele é o santo dos sonhos proféticos, e uma dessas profecias foi a construção de Brasília, décadas antes da capital brasileira existir. O carinho da capital brasileira pelo santo é tão grande, que ele tornou-se copadroeiro da cidade, juntamente com a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Para celebrar o dia do santo, o cardeal Dom Sérgio da Rocha reuniu numa missa solene, as paróquias e colégios salesianos de Brasília. Sempre a celebração de Dom Bosco traz um bem imenso para a igreja, principalmente para nós aqui em Brasília, que temos a ele como copadroeiro da arquidiocese. Mas é claro que neste ano o testemunho de São João Bosco continua a motivar toda a preparação que nós estamos fazendo para o sínodo, que tem a ver com a juventude. Este ano está sendo um ano de riqueza muito grande para a congregação, e para nós em especial aqui no Brasil, exatamente por podermos fazer isso com uma juventude tão frágil. Às vezes uma juventude que está marcada pelo problema da violência, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Dom Bosco nasceu na Itália e desde pequeno foi visitado por sonhos proféticos que só vieram a se realizar ao longo dos anos. Esta celebração de hoje aqui na Catedral de Brasília tem uma importância histórica e sempre atual. É que dentre os diversos sonhos proféticos de Dom Bosco, ele sonhou com o surgimento de Brasília, 77 anos antes de sua construção. Um sonho com riqueza de detalhes, preciso, em que apontava até os meridianos do mapa em que se instauraria a nova capital. A voz ouvida por Dom Bosco dizia, aparecerá aqui a terra prometida de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. O sonho de Dom Bosco nos motiva, nos ilumina, mas nós é que precisamos construir esta cidade e ela não pode ser edificada de outro modo a não ser em Deus, na fé em Deus, na palavra de Deus. É o fundamento da cidade. E hoje é um dia de esperança, de renovar a esperança, de construir cada vez mais esse sonho de Dom Bosco, que é certamente de uma igreja santa, de um povo santo. O santo que se dedicou exclusivamente aos jovens, continua sendo modelo para a igreja, que este ano realizará um sínodo sobre a juventude. Dom Bosco, um grande educador dos jovens, um homem que estava muito na frente do seu tempo, com uma pedagogia de persuasão, que soube mostrar que o Evangelho educa santos e cidadãos. Está tudo convergindo para um grande desafio para ser assumido por nós. Eu espero que hoje, na festa de Dom Bosco, ele inspire cada um de nós nessa linda missão. Vamos nesse ano de preparação para o sínodo, oferecer a nossa ajuda para que os nossos jovens sigam a Jesus e participem da igreja, tenham uma vida cristã exemplar. O Santuário em Memória ao Padroeiro da Juventude, em Brasília, ganhou um novo reitor. No Santuário, peregrinos e devotos de Dom Bosco podem visitar a relíquia permanente do fundador da Congregação Salesiana. Um dos cartões postais de Brasília, o Santuário Dom Bosco, está agora sobre a responsabilidade de um novo reitor. O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, deu posse no último domingo ao padre Jonathan Costa, oriundo da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Goiânia. A missa solene contou com a presença do inspertor salesiano Padre Orenches e vários presbíteros da arquidiocese de Goiânia e de Brasília. Em todo lugar, quando chega um padre, é tão bom ele poder contar com a oração, com a presença amiga, com o apoio da comunidade. Uma paróquia que ao mesmo tempo tem a sua sede como santuário, é mais necessária ainda essa presença de tantos fiéis. A escolha do novo paroco, reitor, para este santuário, ela também se deve ao cuidado pastoral que o padre Jonathan é chamado a ter aqui nesta paróquia. Conforme o rito de posse, o novo paroco do santuário recebeu das mãos do cardeal a chave da igreja e a chave do sacrário, onde fez uma breve adoração. Padre Jonathan fez o juramento de fidelidade diante do arcebispo e de toda a comunidade. Hoje se encontra aqui no nosso santuário as relíquias diretas de São João Bosco, que foi enviada por todos os continentes, na comemoração do bicentenário do nascimento de Dom Bosco. E nós queremos que aqui, com essa presença, dessa relíquia, que Dom Bosco seja conhecido e amado e que motive mais pessoas a entrar nesta grande família salisiana e a gastar realmente sua vida em favor dos nossos jovens. Leigos e jovens da paróquia do padre Jonathan em Goiânia se despediram do ex-paroco e prestaram suas homenagens. Ele fez realmente acontecer na nossa comunidade, né? E nós viemos aqui hoje agradecer a Deus pela vida dele e pedir a Deus que renove cada dia mais essa fé e esse entusiasmo. Que ele realmente faça desse santuário uma referência para os salesianos do Brasil e, sobretudo, para toda a juventude salesiana. Neste domingo, encerra a festividade em honra Nossa Senhora de Lourdes, na Pedreirinha, em Marituba. A comunidade pertence à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e realizou programação festiva com o tema Eis Aqui a Serva do Senhor. A programação termina neste domingo com procissão pelas ruas do bairro. Na próxima semana, inicia os retiros de carnaval aqui da Arquidiocese de Belém e, durante o programa de hoje, a gente vai acompanhar um pouquinho da programação de algum deles. O primeiro que a gente vai ver hoje é o Aviva, da qual o Henrique Alcântara veio aqui com a gente para falar dessa programação. Henrique, são cerca de 15 anos já desse momento diferente o que vocês proporcionam para as pessoas viverem o carnaval. Sim, já são mais de 15 anos de tradição do carnaval, onde a gente oferece um carnaval diferente para uma pessoa que não viaja no carnaval ou que prefere passar o carnaval aqui na cidade mesmo. A gente tem uma programação recheada para essas pessoas que procuram algo aqui mesmo na cidade. Para quem está confundindo o nome, o Aviva ele é realizado pela Comunidade Cristo Alegria. Sim, isso. E esse ano vocês têm novidades? Então, a nossa principal novidade é o nosso local. A gente mudou de local. Tradicionalmente, nós fazíamos na Escola Superior de Educação Física, lá na Júlio César, mas esse ano a gente montou uma arena, que a gente chama de Arena do Avivamento, que acontece lá no Centur. Então, a nossa principal novidade esse ano é o local. A gente preparou uma estrutura muito melhor para acolher cada uma das pessoas que passam por lá nesses três dias de carnaval. E justamente, fala como vai ser a programação. Então, a nossa programação, ela continua com muita coisa para as pessoas que procuram esse carnaval diferente, pregações, missa, todos os três dias com os bispos aqui de Belém. Também pregação, louvor e para as pessoas que levam criança também. A gente tem um espaço que é o Mirim, um espaço que as crianças também têm uma programação. Fora tudo o que acontece nesses três dias de carnaval. Também com o palco alternativo, que é uma oportunidade das outras comunidades também prestigiarem e de nós também prestigiarmos as outras comunidades. Então, temos comunidades que são convidadas para se apresentar lá nesse palco alternativo durante os intervalos. O Agora, o Aviva tem entrada franca? Então, o Aviva, todos os anos, a gente traz essa proposta de fazer essa entrada franca para que as pessoas que também não têm condições de pagar três dias de carnaval, para que elas possam também participar. Com certeza. Henrique, a gente agradece a tua presença aqui. Deixamos o convite para todo mundo que está nos assistindo. O Aviva vai ser entre o dia 11 e o dia 13 aqui no Centura, em Belém. A entrada sempre a partir de 8 da manhã. A programação segue até as 18 horas. Até as 18 horas, todos os dias. De 8 às 18, 11, 12 e 13 de fevereiro. Tá certo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. A gente espera que todos possam comparecer para essa programação tão diferente nesse carnaval. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Guarda Franciscana da Paróquia de São Francisco de Assis, em Belém, está com uma campanha para arrecadação de material escolar. Podem ser doados giz de cera, lápis de cor, tinta guache, entre outros itens. A entrega das doações pode ser feita na Secretaria da Paróquia dos Capuchinhos, na Travessa Castelo Branco, em São Braz. Para mais informações, ligue para 373-1500. A Academia Paraense de Letras homenageou essa semana alguns paraenses que se destacaram no último ano por meio de trabalhos literários. Entre os homenageados, a irmã Marília Menezes, filha de um dos mais importantes poetas brasileiros, o paraense Bruno Menezes. O amor pela poesia e pela literatura vem de berço, ou melhor, de sangue. Eu puxei muito para o meu pai. Eu nasci vendo meu pai, me criei, aliás, vendo meu pai escrever, declamar. E ele era apaixonado sempre pela literatura. Mas minha mãe também. Desde pequena, ela nos botava para recitar e compor. Eu, desde os meus 18 anos de idade, compunho artigos e poemas. De modo que é esta herança familiar que me ajuda muito. A irmã Marília Menezes é filha do poeta Bruno de Menezes. O amor pela literatura pode até ser uma herança paterna. Porém, foi cada vez mais amadurecido na trajetória de irmã Marília. Missionária, professora e poetisa, a irmã tem longos anos de trabalho no interior do Pará e do Amazonas. As particularidades regionais se destacam em sua poesia. Não é à toa que é a vencedora do concurso de poesia Cidade de Belém, com o poema Um Canto para Belém. Eu gosto muito de Belém e gosto muito também de plantas, de ver o desdobrar da vida humana através de coisas que parecem significantes. Então, eu tive esta ideia que Belém nasceria de uma semente que eu plantei e se tornou uma árvore, uma cidade e essa cidade é Belém. Ela nasce de uma semente. Então, é uma espécie de uma parábola. O concurso de poesia Cidade de Belém é organizado pela Academia Paraense de Letras. É uma homenagem aos 402 anos da capital paraense. Entre vencedores e menções honrosas, são premiados nesta noite 16 poetas paraenses. Esse incremento que a academia traz para a comunidade, para a sociedade, para nós é de fundamental importância, não só para a academia, que vai descobrir novos valores, mas principalmente para a comunidade de Belém. Principalmente despertar um sentimento de patriotismo, de civismo, porque no momento que você canta e decanta a sua cidade, você está despertando a sua alma de cidadão. E isso, então, é valorizado, por quê? Pela palavra, pela palavra bem usada, através da poesia, através da prosa. Já o vencedor da categoria masculina foi o poeta Luiz Pedroso, que escreveu o trabalho Belém Alviçareira. Eu tentei falar buscando um pouco da história de Belém e de uma forma crítica também. Não deixa de ser uma poesia relativamente de protesto. Pela forma como a Belém é tratada, pelo abandono. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a beleza de não ser dura ao extremo, de ser algo grosseiro. Uma poesia que busca o coração, tocar as belas imagens de Belém, os sentimentos que se tem de Belém, mostrando que Belém não são só as ruas, os canais, as praças, as construções. Belém, ela é formada pelo povo, por pessoas. O ano de 2018 é uma data importante para a Ordem das Mercês, com a celebração dos 800 anos da fundação da congregação, do dia 17 de janeiro de 2018 até 17 de janeiro de 2019, as províncias, vacariatos e delegações dos mercedários preparam uma intensa programação para celebrar os oito séculos de existência. E vamos agora falar das atividades do Papa Francisco. No último domingo, o Santo Padre cumpriu compromissos na Basílica Papal Mariana e visitou uma comunidade greco-católica de Roma. A tarde de domingo do Papa foi reservada para a visita a irmãos queridos, como ele os chamou. Francisco foi à Basílica Ucraniana de Santa Sofia, igreja de rito greco-católico, localizada numa das periferias de Roma. Muitos fiéis da Ucrânia, moradores em Roma, o esperavam do lado de fora da igreja. O Papa parou para cumprimentá-los e rezou com eles uma Ave Maria pela paz na Ucrânia. Durante a visita, Francisco afirmou que ao entrar na Basílica e ouvir o canto dos fiéis, se recordou de quem veio antes e sofreu para construir o templo, para transmitir a fé através desse rito católico. Recordou do tempo de adolescente, quando ajudava nas celebrações, e que assim aprendeu o alfabeto e as respostas da missa próprias do rito grego. O Papa destacou ainda que a paróquia é sempre o lugar do encontro, da partilha de tristezas e de alegrias, e até da saudade de casa. Recordou que celebramos um Cristo vivo, ressuscitado, e isso enche os nossos dias de vida. Os jovens, disse o Papa, precisam ver que a igreja não é um museu, não é um sepulcro, mas que é viva e que gera vida. Francisco agradeceu ao serviço de tantas ucranianas que em Roma cuidam de idosos, e pediu a elas que façam isso com uma ternura que comunique o amor de Deus. Disse ainda saber o quanto é difícil estar longe do país e das preocupações deles, como os problemas econômicos e de conflito. Por fim, afirmou rezar junto pela reestruturação da Ucrânia. E o Papa Francisco mais cedo foi à Basílica de Santa Maria Maior para celebrar uma festa muito importante aqui para a cidade. O dia em que o ícone de Nossa Senhora foi trazido da Terra Santa aqui para Roma, onde passou a ser venerado com o título de Maria, salvação do povo romano. O ícone foi atribuído ao evangelista Lucas, e está na igreja que é considerada a primeira do Ocidente dedicada à Virgem Maria. Francisco, que antes e depois de suas viagens reza diante do ícone, foi mais uma vez à Basílica, mas desta vez para presidir a missa. Na humilhia, recordou uma das orações mais antigas à Nossa Senhora, quando se recorre à proteção de Maria, e disse que é próprio de uma mãe oferecer refúgio. O seu santo manto, disse o Papa, está sempre aberto para nos acolher e nos recolher. Francisco recordou ainda que não serão as tecnologias que nos darão conforto e esperança, mas precisamos aprender a recorrer sempre à ajuda de Maria. Ela é a arca segura no meio do dilúvio. A paróquia de São José de Queluz também oferece há vários anos um carnaval diferente. É o Carna Jostique. A Ana Paula está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse evento. Ana Paula, são mais de 20 anos realizando esse carnaval, esse momento especial para a juventude, para a família inteira lá na paróquia. Isso, são 28 anos, essa é a nossa 28ª edição, onde nós buscamos alcançar a juventude através do nosso carisma. E esse ano em especial nós estamos convidando as famílias também para vivenciar esse carnaval diferente lá na comunidade em Santa Isabel, na comunidade Nossa Senhora do Perpeto Socorro. A cada ano o Carna Jostique propõe uma programação diferente? Sim, sim. Esse ano nós estamos com o tema De Volta ao Primeiro Amor, onde nós queremos que as famílias, a juventude, sejam despertadas a esse voltar para os braços do pai. Porque às vezes nós somos batizados, fazemos a nossa crisma e acabamos deixando de lado. Então, esse ano o nosso convite é para vocês jovens, para os seus pais, para todos, para as crianças que vamos ter o Espaço Kids e todos já virem participar desse momento de muito louvor, adoração. Missa teremos todos os dias durante a nossa programação. E o carnaval de vocês vai iniciar quando? O nosso carnaval inicia no dia 10, no sábado, com saída da paróquia São José de Queluz, às sete e meia, e nós retornaremos no dia 14, na quarta-feira, às dez horas da manhã. Agora, para participar, é preciso se inscrever? Sim, sim. Nós estamos com as inscrições abertas até quarta-feira e você pode telefonar para esse contato que está aqui na tela ou dirigir-se à Secretaria Paroquial, lá da paróquia São José de Queluz, que fica em São Braz. É preciso que as pessoas contribuam com uma pequena taxa para poder custear toda essa viagem. A gente sabe que são muitos dias e é importante também a gente lembrar desses 28 anos, as experiências que já passaram pelo carnajo chique, os resultados que vocês já vão colhendo nesses anos. Isso, muitos frutos que foram despertados ao longo desses anos. O carnajo chique é a 28ª edição, mas o grupo, né, em si, esse ano completa 30 anos. Então, venha que vai ser chuva de graças. Viu, jovem, você que está aí sentadinho no sofá, pode vir se inscrever, entre em contato ou dirija-se até lá na paróquia São José de Queluz. Muito obrigada, viu, Ana Paula? A gente espera aí, todo mundo está acompanhando a gente, pode participar. A gente sabe que é uma programação bem legal, bem diferenciada, para quem quer viver esse carnaval com Cristo. O nosso muito obrigada pela tua presença. E agora a gente vai acompanhar aqui, durante o Ângelos, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco aproveitou para falar sobre o episódio triste e lamentável no Afeganistão. No último sábado, a explosão de um carro-bomba no centro de Cabu, no Afeganistão, deixou mais de 100 mortos e 235 feridos. Os explosivos estavam dentro de uma ambulância, estacionada numa rua bastante movimentada. O ato foi reivindicado pelos talibãs, mas o alvo do pior ataque na capital em meses não foi divulgado. Todos os dias existe medo de ataques aqui e tornou-se muito perigoso para todos nós. Não é seguro viver mais no Afeganistão, disse Samin, que possui um estúdio próximo ao local do ataque. No domingo, o Papa Francisco lamentou o ocorrido, disse que a notícia é dolorosa e terrível e que a violência é desumana no país afegão. Rezemos em silêncio por todas as vítimas e por suas famílias e por aqueles que naquele país seguem trabalhando para construir a paz, disse o pontífice. Nesta segunda-feira, houve novo ataque com a autoria talibã. Desta vez, homens atiraram num posto do exército, próximo a uma das principais academias militares afegã. Onze soldados morreram e outros quinze ficaram feridos. Quatro terroristas morreram e um foi capturado. Em um convite para a paz mundial, o Papa recebeu dois adolescentes na janela da residência papal e leu uma mensagem aos fiéis. Balões foram soltos para simbolizar a subida das orações pela paz mundial ao céu. Quando vocês sentirem que suas orações não sobem, procurem a ajuda de alguém. Encerrou Francisco ao ver os balões se enroscarem na parte superior de sua janela. Ainda com notícias internacionais, vamos acompanhar como foi o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos na Terra Santa. Foram dias de humildade e fortalecimento da fé entre fiéis de diversas igrejas cristãs. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Este local, descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, onde, segundo a tradição, aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, marcou um dos dias da semana de oração pela unidade dos cristãos. Um lugar simbólico da comunhão gerada pelo Espírito. A sala de cima é, de fato, para todos os cristãos, e não apenas de uma denominação. E isso tudo traz sabor da unidade cristã. Rezar aqui é muito especial porque aqui Jesus rezou com os discípulos pela unidade. E aqui é o lugar do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É o único que pode dar unidade de todas as línguas, como aconteceu na primeira festa de Pentecostes. Na Terra Santa, a semana de oração pela unidade dos cristãos aconteceu de 20 a 28 de janeiro. E nos últimos dias de oração, além do cenáculo, cristãos e representantes das diversas denominações se reuniram também nas igrejas ortodoxas siríaca e etíope e na greco-católica. Todos com o mesmo objetivo de concretizar a unidade no dia a dia dos cristãos entre famílias e sociedades. A unidade é difícil, mas fácil quando Cristo está conosco e quando aplicamos os seus mandamentos em nossas vidas e quando desfrutamos das virtudes do amor, da fé, da humildade, da cooperação uns com os outros e da obra para a glória de Cristo, não para a glória de cada um de nós. Mesmo em meio à diversidade de ritos e liturgias das igrejas, o desejo de união se manifesta. A semana de oração pela unidade dos cristãos foi encerrada na Igreja da Anunciação dos Greco-Católicos, onde o vigário patriarcal destacou as divisões cuja origem está na ignorância, fraqueza da fé, orgulho e falta de amor entre os cristãos. Devemos fazer o que não é feito para viver a unidade e não permanecer dividido porque isso não é normal. Nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho ao mundo que precisa de uma igreja. Também na Terra Santa, o domingo passado, foi de celebração na festa do Monte das Bem-Aventuranças, um lugar especial onde os fiéis puderam recordar o Sermão da Montanha. Naquele tempo, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava. Em 28 de janeiro, em um domingo chuvoso, muitos fiéis deram novamente vida ao versículo do Evangelho de Mateus. Como dois mil anos atrás, muitos saíram para participar da Santa Missa, que comemora a festa do Monte das Bem-Aventuranças, na capela construída no topo da serra. É típico da Igreja da Terra Santa a celebração do Evangelho no lugar onde o Evangelho foi escrito, nos lugares que recordam os episódios do Evangelho. Relacionar o lugar com o evento é um modo para nos lembrarmos de que o âmago da vida cristã é a encarnação, uma revelação que se faz carne, e é Jesus. É algo que não é memória do passado, mas que segue alimentando nossa fé ainda hoje. Durante a missa presidida por Dom Pierbatista, Pitzambala voltou a ressoar mais uma vez o discurso da montanha, o ensinamento de Jesus narrado nos capítulos 5º, 6º e 7º de Mateus, e também presente no Evangelho de Lucas, que revolucionou a noção de bem-aventurança. Vimos aqui para rezar todo ano, é uma festa especial. Hoje foi repetido, bem-aventurados os agentes de paz. Então esperamos que a paz prevaleça aqui na Terra da Paz, sobretudo nas condições infaustas e infelizes que abalam o Oriente Médio. Espero que os políticos tenham um projeto unitário de paz, não apenas palavras. Hoje vim receber a bênção nesta ocasião. Espero que haja paz neste mundo, especialmente no Oriente Médio e no mundo inteiro, e desejo tudo de bom para minha família, meus amigos e todo mundo. O santuário foi construído em 1938 a pedido da ANSMI, Associação Nacional para Socorrer os Missionários Italianos do Topo do Monte, que dá ao Lago de Tiberíades, e desde o início foi administrado pelas irmãs franciscanas do Coração Imaculado de Maria. Trata-se do único memorial da Terra Santa construído ex novo. De acordo com os estudiosos, o discurso da montanha, retomado por Mateus, seria uma síntese de várias pregações de Jesus que ocorreram nesta área, a poucos quilômetros de Cafarnaum, aonde Jesus tinha ido morar nos anos da sua vida pública. Ainda hoje, subindo a montanha ou admirando o Mar da Galileia a seus pés, cada um tem a oportunidade de ouvir e viver novamente aquelas palavras. E outra alternativa para quem vai passar um carnaval aqui em Belém e quer uma programação bem diferente, voltada a Cristo neste período, é o Renovives, que já acontece há mais de 20 anos na nossa capital paraense. O Alain está aqui com a gente para dar os detalhes dessa programação. Alain, o Renovives já é tradicional aqui em Belém. É tradicional. Há mais de 20 anos, 28 anos para ser mais exato, aqui em Belém, e levando para as pessoas um momento diferenciado de viver o carnaval. Justamente, como é que foi pensada na programação deste ano? Bom, o carnaval deste ano, o Renovives, começa no sábado, às 15 horas, vai até terça-feira, às 18. Então, sábado, de 15 às 18, domingo, segunda, terça, das 18 às 18 horas. Então, tem pregação, louvor, adoração, santa missa. Para você que tem criança em casa, pode levar criança, tem um espaço especial para as crianças, tanto o Renovives do Mirim, como para aqueles bebês também, que é o espaço da creche. E vocês vão ter a participação dos bispos, pregadores especiais? Sim, sim. Nós temos como pregador oficial o Padre Anderson Marçal, da Canção Nova, que sempre, todo ano está conosco. E também a presença do Dom Humberto e do Dom Antônio, também realizando as celebrações do evento. O Renovives, ele é realizado por quem? Bom, o Renovives é realizado pela Comunidade Maíra, que já tem uma caminhada também na Arquidiocese de Belém. E essa programação do Renovives, ele é aberta ao público? Sim, sim, sim. É importante frisar que essa programação é aberta, é franca. Não precisa fazer inscrição, não precisa pagar taxa de inscrição, é só chegar no ginásio da UEPA da Almirante Barroso, entrar no ginásio e participar do evento. Com certeza, a gente agradece. Alana, a tua presença aqui, deixou convite para todo mundo que está participando. A diferença do Renovives é que ele já começa no sábado de carnaval. Sim, sim, começa no sábado às 15 horas. No sábado às 15 horas e segue então até a terça-feira. Até a terça às 18 horas. Tá ótimo. Mais uma vez o nosso, muito obrigada. E agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já.